E se você ainda não veio, venha, venha conhecer esse mega empreendimento que vai superar todas as expectativas. Aliás, tem superado as expectativas de quem tem visitado o Lumina Noblesse. Visite o decorado, está um charme e quem visita gosta e acaba comprando, viu? Os apartamentos de três dormitórios, sem duma suíte, com 92 metros quadrados de área privativa e atenção, duas vagas de garagem, são apenas três torres num terreno de 13 mil metros quadrados. Com domínio fechado, com lazer completo, toda a segurança que sua família precise. E o projeto de lazer prevê piscina adulto e infantil, o salão para festas adulto e infantil, salão para ginástica, dois salões para jogos, a sauna, o playground, o quadro poliesportivo com churrasqueira e forno de pizza. E tem muito verde, tem o pomar, tem a pista de cooper e a região tem tudo. É no Jardim Marajoara, que é uma região completa com toda a infraestrutura. Shoppings Morumbi, Marketplace Marajoara, o Colégio Santa Maria ali próximo também, Universidade de Bidapuera, é perto da Washington Luiz, da Chácara Flora, você tem que correr, viu? Precisa conhecer, inclusive, as condições super especiais de pagamento, condições de lançamento, mensais a partir de R$ 932,00, para um apartamento de três dormitórios, com duas vagas de garagem, não dá para perder, não. Incorporação é AIM, incorporação em construção é roça residencial, Vendas Abiara, O endereço é Avenida Sargento Geraldo Santana, 660, no Jardim Marajoara, eu quero que você visite, viu? Eu quero que você visite o decorado, que tenho absoluta certeza que você vai fechar negócio. 3888-3800, é Lúmina Noblesse.